Carlão, obrigado, Cassiano, pelo esclarecimento. Complementando a pergunta sobre as varejistas, podemos ter impacto pelo nível de endividamento que pode influenciar os recebíveis e impactar o resultado pelo PDD? É muito... Sempre um prazer, Carlão. A gente pode ter feito no PDD, mas isso daí geralmente se mostra pelo aumento do nível de inadimplência, certo? Não sei se você lembra, mas se você olhar as análises de Guararapes, é algo que eu sempre acompanho nível de inadimplência na parte financeira, certo? Outra parte que a gente sempre acompanha é na parte da banca, do banque ali, né? Aquele diário e por aí vai, a gente sempre acompanha inadimplência. Banco PAN, Cassiano, sempre acompanha inadimplência. Log, sempre acompanha inadimplência. Por quê? Porque esse daí passa já pelo meu filtro e é algo que eu sempre estou levando em consideração para garantir o quê? Para garantir que a gente não se veja eventualmente tomando um susto porque eu não acompanhei a inadimplência e aí aquilo ali refletiu em PDD e aí eu começo a ter perda atrás de perda. Para quem não sabe, PDD é provisão para duvidores duvidosos e aí eu começo a ter perda atrás de perda atrás de perda e bum, acontece justamente o pior, né? De você se encontrar num mato sem cachorro com motivo. Então, assim, se você olhar mesmo o Banco do Brasil, todas as operações que a gente corre, qualquer risco de inadimplência elevada resultar em PDD e eventualmente numa raquetada na nossa cabeça, eu estou sempre em cima cuidando. A gente teve um aumento numa delas mais recentemente. A Guararapes, eu lembro que retornou aos níveis que desde lá de trás a gente estava falando que ia voltar, em conjunto com a gestão. A gente teve um aumento mais recente, se não me engano, Banco Pan. E aí a gente falou que ia acompanhar no quarto trimestre. Esse trimestre já deu uma reduzida, mas a de 15 a 90 dias, acho que deu uma apontada para cima e já falei, inclusive, do possível reflexo que a gente vai acompanhar. Então, assim, sempre, sempre olhando na inadimplência. Melnick é outra que a gente está acompanhando na inadimplência também. Então, assim, sempre, sempre olhando na inadimplência. Pode acontecer, mas eu acredito e espero que muito antes de isso acontecer, eu vou ter apitado já a possibilidade. Por quê? Porque eu estou sempre em cima desse tipo de coisa. Cada trimestre que passa, só olhar as análises que toda vez tem alguma relevância, eu sempre falo para vocês. Ah, a PDD é o inadimplência não sei quanto, inadimplência dá uma apontada, inadimplência está controlada, inadimplência não sei o quê. Então, com certeza, é uma possibilidade, mas eu estou sempre em cima, feito cachorro.